Boa noite Nordeste, hoje é segunda-feira, 14 de agosto de 2017, estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede é a Rádio Folha, aqui no Recife. A participação de Mônica Moraes, a simoplastia de Aldo e Júnior e para redes sociais, Max Menezes. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as 19 horas. Minha gente, a política é feita de traições apunhaladas. Muitas vezes covardemente, outras vezes anunciadas, a maioria prevista. Tem aquela história da criatura se voltar contra o Criador. E quantos não já foram vítimas deste tipo de traição? A criatura, vamos dizer, que é o prefeito, que escolhe ali um aliado, faz ele o sucessor dele e, mal ele, assume o poder, dá uma apunhalada. É a criatura se voltando contra o Criador. Recife teve um exemplo bem atual. Ele está na cabeça das pessoas ainda. O João da Costa, eleito por João Paulo. Não esperou nem de uma posse, já estavam rompidos. E agora, minha gente, no plano nacional, nós estamos vendo, sendo concebido assim, está lá sendo formado no útero da política paulista, a traição do prefeito de São Paulo, João Dória, ao seu Criador, Geraldo Alguim. Como existe um vácuo na política nacional, e em vários estados brasileiros também, Pernambuco é um caso típico, o João Dória botou na cabeça que pode ser presidente da república. Nasceu ontem. Era um jornalista aí que entrevistava, tinha um programa de televisão, um empresário bem sucedido. O Alckmin foi lá, com a sua grande popularidade, seu grande conceito em São Paulo, porque ninguém se elege, e governa um estado daquele maior do país, por quatro vezes, se não tiver algo de serviço prestado à população. E Alckmin foi tão forte, tão prestigiado, que elegeu Dória no primeiro turno. Pegou a prefeitura de mãos beijadas. Estão aqui, Dória, a maior prefeitura do país. Mostra ao resto do país que tu sabe administrar. Ele começou lá a fazer umas aventuras, uns marketing lá. Primeiro dia, já deu uma vassourada na cidade, junto com os garis lá, e saiu por aí fazendo aquele marketing populista. E agora ele quer se apresentar como o salvador da pátria. Quer ser candidato à presidência da república, no lugar do Geraldo Alckmin, que é o candidato natural à presidência da república, pelo PSDB. Mas ele já espalha que Alckmin está contaminado pela operação Lava Jato e que ele, o Dória, está acima do bem, do mal, uma ficha limpa e que ele próprio é o candidato à presidência da república. Não tem aquela história em política que diz picado pela mosca azul, pio, 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 ela vem lá e pita o homem, a mulher, o ser político. É porque ele bota na cabeça de que ele pode ser tudo. Claro, todo mundo tem o direito de sonhar. Quem não sonha morre. A vida se projeta em sonhos. O homem que deixa de sonhar automaticamente ele deixa de viver. O Dória tem todo o direito de sonhar. Ele só não pode entrar para a história deste processo como traidor. O padre Melo tem uma frase muito interessante que diz o seguinte A traição é como um consórcio. Um dia você será contemplado Geraldo Alckmin está percebendo que o dia dele está chegando. Ele conhece de política Ele diz a verdade Abraça as causas do povo Ele diz a verdade Magno Martins falou O líder do governo no Congresso deputado André Moura do PSC Sergipe afirmou nesta segunda-feira que a mudança do sistema eleitoral para o chamado Distritão não tem hoje os votos necessários para ser aprovado pela Câmara. A expectativa é de que a reforma política seja votada no plenário nesta quarta-feira A grande maioria prefere aprovar o Distritão segundo ele mas tem partidos que fecharam questão contra como o PT o PR o PRB Moura também afirmou que ainda não há consenso sobre de onde vão onde virão os recursos que serão usados para a criação do fundo público para financiar as campanhas A expectativa é de que o valor chegue a 3 bilhões e 600 milhões nas eleições de 2018 Os advogados do casal João Santana e Mourica Moura pediram ao juiz Sérgio Moro desbloqueio de parte dos 28 milhões e 700 mil que foram retidos pela justiça e alegaram dificuldades financeiras A dupla já foi condenada duas vezes pela operação Lava Jato pelo crime de lavagem de dinheiro Atualmente cumprem a pena liberdade provisória O casal é acusado de receber milhões de dólares em conta secreta no exterior e milhões de reais em espécie no Brasil do esquema criminoso da Petrobras Os valores segundo o Ministério Público Federal foram pagos a eles por empreiteiras com contratos com a estatal para remunerar serviços em campanhas eleitorais no Brasil O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou um lucro líquido de 1,34 bilhão no primeiro semestre deste ano revertendo um prejuízo de 2,17 bilhões em igual período de 2016 informou o BNDES nessa segunda-feira O resultado bruto do banco com participações societárias foi positivo em 1,42 bilhão no período no período diante da perda de 4,92 bilhões no primeiro semestre de 2016 A promotoria de justiça da comarca de Bom Jardim no Maranhão pediu condenação por impropriedade e bloqueio de 5,9 milhões da ex-prefeita Lidiane Leite a prefeita ostentação e de outros oito réus por fraudes na merenda escolar do município A ação também envolve o ex-secretário de articulação política Humberto Dantas dos Santos conhecido como Beto Rocha A promotoria ainda quer que a prefeita pague uma multa de 1,4 milhão para ressarcir os cofres públicos O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco julgou irregulares as contas do deputado federal Danilo Cabral do PSB no período em que foi secretário das cidades do segundo governo de Eduardo Campos Segundo os altos do processo o julgamento foi motivado por irregularidades no acompanhamento de serviços de gerenciamento das obras dos corredores de transporte público de passageiros na região metropolitana do Recife e elaboração de projetos executivos de obras de artes especiais objeto de um contrato firmado entre o Estado de Pernambuco por intermédio da Secretaria das Cidades e a Maia Mello Engenharia Limitada durante os exercícios de 2012 2013 e 2014 A Subprocuradoria Geral de Justiça de Assuntos Civis e Institucionais do Ministério Público do Estado do Rio instaurou um procedimento para apurar o lançamento de um edital para a contratação de empresa de táxi aéreo em jato executivo para o governador Luiz Fernando Pesão O Ministério Público do Rio de Janeiro vai apurar se o governo está respeitando os princípios de economicidade e da razoabilidade em meio a uma crise financeira sem precedentes e devendo quase três salários aos servidores o governo do Rio de Janeiro vai desembolsar 2,5 milhões para acomodar o governador Luiz Fernando Pesão nas viagens oficiais durante um ano você está na rede nova